E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo para ajudar você a se preparar para o Spill Digital. Todos os eventos que aconteceram na gringa esse ano tiveram a sua edição digital. E a Spill MSS não seria diferente. No próximo final de semana teremos lives exclusivas falando sobre o evento e a gente vai participar do Pavilhão Digital Brasileiro lá no YouTube. Tem um vídeo nosso que já foi preparado, maneiríssimo, que vai ser publicado lá. Eu, Zé Amado e Léo Costa falando sobre a utilização prática de jogos de tabuleiro, de jogos no geral. A gente só dá aquela teoria de jogos e tal para fazer, para falar o que a gente já fez. E esse vídeo de hoje é para te ajudar, para você se preparar para esse final de semana. Quais são os softwares que você precisa ter, aonde você tem que ter cadastro para poder fazer a coisa acontecer e curtir o evento. Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos que você já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mundo que vira apoiador, participa do grupo do WhatsApp exclusivo dos apoiadores, participa do Discord nas jogatinas que eu faço mensalmente com todo mundo que apoia o canal e ainda tem sorteio de um monte de coisa bacana para esse grupo. Então vai no PicPay, procura a gente e dá essa moral. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e Virtual Note Juca, ou seja, você pode ir no site deles, comprar o seu jogo agora, que o Lucas e o Ed vão embalar com o maior carinho e despachar para o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês para quem é apoiador no PicPay, faz camisa, porta-dado de couro, caneca, um monte de coisa bacana relacionada aos jogos de tabuleiro. E a Grunha 3D, que imprime com todo carinho do mundo uns componentes irados para deixar o seu jogo bonito, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. E não esquece, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilhe para dar uma divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete-lhe a máscara. Até mais. Então, galera, para começar, eu vou explicar para vocês como que você vai instalar o Discord no seu computador. Tem outras opções, mas a gente vai conversar sobre elas agora aqui. É só você ir lá no seu navegador, digitar Discord, que ele já vai abrir a página do Discord para você, tranquilaço. Tem a opção de baixar para o Windows e abrir Discord no seu navegador. Durante um tempo, eu usei no navegador, eu não queria instalar. Na verdade, não era nem nessa máquina. Eu tinha um notebook muito fraquinho e tal, e eu não queria instalar mais um software nele para ficar pesado. Então, eu usava o Discord pelo navegador. Só que ele começou a apresentar problemas quando eu comecei a usar muito. Então, se você vai usar o Discord em uma reunião emergencial, Ah, tem que usar agora aqui. Beleza, vai para lá. Quando ele passa a ser uma ferramenta diária sua, que é o meu caso hoje, eu não só uso o Discord para jogar, para gravar com a galera, como também uso para fazer reunião de trabalho profissional mesmo, sabe qual é? Às vezes as pessoas estão com problema no Skype, ou não tem o Skype instalado. Eu mando o link do navegador, eles entram pelo próprio navegador, não precisam instalar nada. Então, mesmo eu tendo o Discord instalado na minha máquina, as outras pessoas podem acessar através do navegador. Então, às vezes fica mais dinâmico, mais rápido do que outros comunicadores. E o que todo mundo está usando nessas feiras digitais? Para fazer gameplay de jogo digital, além de ter as ferramentas de jogo que eu vou falar daqui a pouco, o Discord é utilizado para a galera poder se comunicar. Todos os programas que você tem visto do Aftermath, onde eu gravo com outras pessoas, o RPG da Fiel, que rola todo sábado, é Discord. Todo mundo liga a câmera na mesma sala, e a gente chega e faz o recorte ali e faz a transmissão ao vivo. Então, você vai chegar aqui, é só clicar baixar para o Windows, ele vai baixar, vai instalar. Ele tem um sistema muito fácil, que você bota um login seu, bota um e-mail seu, ele te dá uma senha, mas ele já fica gerenciado direto ao seu ID. Porque o seu nome de usuário, ele não vai ser um nome que você escolheu. Você vai escolher o seu nome, mas ele vai ter uma hashtag com quatro numerozinhos, e você é o único no mundo que tem isso. Então, você guardando essa informação, você está resolvido. Então, por exemplo, vamos supor, aqui já está instalado. Aí, quando você entrar no Discord, aqui já está a página do Aftermath, eu tenho um servidor do Aftermath com as salinhas aqui. Eu estou dentro do Big Nectar, que é um lugar onde eu e meus amigos a gente se encontrava antes da pandemia, né? Onde você podia se encontrar com seus amigos e tal. Mas é o seguinte, a ideia é você vir em amigos e já adicionar como amigo a pessoa que vai te hospedar, o servidor que vai te hospedar. Então, por exemplo, quando eu mando o link para as pessoas, eu já mando o link do meu servidor e já adiciono ela como minha amiga. Para ela ficar na minha lista de amigos, aqui do lado, eu tenho todos os meus amigos, se eu quiser mandar alguma ligação para eles ou quiser chamar eles para uma sala, eu já chamo. E aqui do lado ficam todos os servidores disponíveis, beleza? Tem o servidor de todo mundo aqui, que é só clicar lá, dependendo da configuração do cara e do servidor, você tem acesso a algumas salas ou não. Por exemplo, no servidor do Aftermath, deixa eu vir para o servidor do Aftermath, todo mundo tem acesso, desde o geral até o castiguinho do Leandro. Castiguinho do Leandro, a gente bota o Leandro Pires quando ele começa a fazer piada sem graça. Mas o ao vivo, fiel e conselho, só entram pessoas que têm algum tipo de status. Por quê? Porque eu não posso ficar ao vivo gravando e de repente entra uma pessoa do nada que já jogou comigo alguma vez, eu chamei para o meu Discord e atrapalha a transmissão ao vivo. Então, você gerencia essas coisas. Mas a nossa ideia aqui não é você criar o seu servidor no Discord, é você ser convidado e participar. Então, você vai entrar numa sala dessa, vai ter lá o designer com o jogo dele e ele pode até usar a opção da tela que tem aqui embaixo para mostrar a tela dele, para ele poder explicar melhor o jogo ou você ver pela plataforma de jogo que ele estiver utilizando na hora. Então, só resumindo, a minha dica é, vai lá no site do Discord, baixa o programa e quando você chegar aqui, você já adiciona os amigos. Aqui embaixo, nas suas propriedades, você vai clicar para saber qual é a sua tralha, qual é o seu nome. O meu é Fabrício Tralha Pararapiriri Pararó, tá lá. Então, a pessoa já me adiciona, já faz parte do meu grupo, já vai jogar comigo. Tranquilo? Uma outra opção que algumas pessoas têm feito e que eu tenho achado interessante é pegar o Discord para celular. Você pode pegar o Discord e instalar o seu celular, ele é bem tranquilo. Porque tem muita gente que, às vezes, usa notebook e não tem microfone nem headset, mas tem o fone e o microfone do seu celular. Então, se você não tiver microfone ou fone com microfonezinho tal, você pode baixar o Discord para o seu celular, usar o seu fone e o microfone dele e jogar pelo notebook, sem problema nenhum, acessando a ferramenta de jogo que o designer for fazer. O próximo passo é você ter a plataforma de jogo que o designer vai usar. A grande maioria está usando o Tabotopia, porque ele é gratuito para todo mundo jogar. Só o designer tem que pagar alguma coisa para poder colocar as peças lá dentro. Mas, para quem for jogar, ele é gratuito e você pode ir a partir do navegador. Você não precisa ter o software instalado. Mas vamos devagar. Primeiro, eu vou te ensinar a como você instalar o Tabotopia para você poder ter no seu computador e poder participar da jogatina. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o Steam. O Steam é uma rede social que vende jogos e você conversa sobre os jogos. Então, basta você vir aqui, procura o Steam. Bem-vindo a Steam. Você instala a Steam no seu computador, ele vira um aplicativozinho, você vai clicar, vai virar um íconezinho, você vai clicar e vai entrar lá. Que é o meu caso, eu já tenho a Steam instalada no meu computador. Para quê? Para pegar o Tabotopia lá. Se você não quiser fazer isso, depois eu vou te explicar como que você faz, mas eu vou também te dizer quais são os contras de fazer de uma outra maneira. Mas segura aí. Quando você entrar na Steam, você vai ter sua conta, vai vir aqui, ó. Tabotopia. Vai entrar lá. O Tabotopia, ele é gratuito. É gratuito para você chegar a baixar. Beleza? Ele tem uns módulos que você paga. Tem vários aqui, ó. De R$12,39. Tem o Anacrony. Tem vários aqui que você pode baixar para já ter ele pronto lá. Beleza? Ele puro, vem com algumas coisas, mas não vem com tantas assim. Mas você pode instalar ele no seu computador. Ele vai ficar instaladinho lá na sua máquina. No meu caso, ele está aqui no cantinho, ó. Tabotopia. Ele vira um programa no seu computador. Tu vai clicar e vai abrir ele. Quando você abre ele, o designer pode te passar o número da mesa que você está. Então, por exemplo, ó. Vou abrir aqui o Tabotopia. Ele é pesado. Ele demora para abrir. Porque é muita coisa em 3D de jogo. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais pesado. E os servidores têm ficado sobrecarregados com essa pandemia. Então, o designer te passa o número da mesa. Você vai colocar aqui em cima. E você vai entrar na mesa do cara. E vai ser por dentro desse aplicativo que já está instalado. Já está preparado. Tu pode fazer o que você quiser. Está show. Está lindo por ali. Mas, se você não quiser instalar o Tabotopia no seu computador. O designer pode passar um link para você entrar pelo seu navegador. Aí, quando você clicar no link, vai abrir aqui no seu navegador para você poder jogar. Só que tem um porém. Quando você faz pelo navegador, ele vai usar recursos do seu navegador. E pode acontecer do seu navegador não estar habilitado para ler informações gráficas pesadas. Porque é o que ele vai fazer lá no Tabotopia. Ele vai ler as paradinhas pesadas. Então, pode ficar com a tela toda preta. Já aconteceu isso comigo porque rolou uma atualização no Chrome que desabilitou o uso da minha placa gráfica. Minha placa gráfica é sinistrona. É a terceira aí mais boladona que tem no mercado. Tirando as de R$ 5.000, R$ 6.000, a minha foi R$ 1.800, R$ 2.000. É cavala. É sinistra a minha placa. E eu fiquei bolado. Como é que não está rolando isso? Aí, eu descobri que o Chrome desabilitou. Então, eu tive que ir nas propriedades do Chrome e alterar para ele começar a usar a minha placa gráfica. Então, é aqui. Usar a aceleração de hardware quando possível. Você vai ter que marcar isso aqui porque o seu Chrome vem desmarcado. Aí, ele não vai rodar um Tebotopia bacana pelo navegador. Eu, hoje, como o meu navegador e minha máquina seguram a onda, quando o designer passa o link, é mais rápido eu ir para lá. Mas, quando é um jogo com mais componentes elaborados, tem mais componentes 3D, aí eu vou por dentro do Tebotopia. Eu abro o Tebotopia, boto a sala lá e jogo por lá. Se você for fazer todo esse procedimento via celular, aí é melhor você fazer pelo navegador do seu celular. Outras ferramentas que os designers também estão utilizando é o Tabletop Simulator. Então, eu vou botar aqui, ó. Tabletop Simulator. Só que ele já custa R$ 36,00. Se o designer tiver a versão do Tabletop Simulator, se a pessoa não tiver, a pessoa vai ter que comprar. Então, eu também não recomendo designers novos criarem a sua versão de protótipo no Tabletop Simulator. Porque vai ter que fazer a pessoa comprar para poder rodar. Aí, quando você vier aqui, você vai ter que pagar, vai ter que cadastrar cartão aqui, comprar, instalar e tal. Também existem módulos no Tabletop Simulator para você colocar dentro do jogo. Tem um subside que é bem maneiro, bem interessante mesmo. Tem vários módulos que você pode colocar para jogar lá. Eu já joguei vários módulos lá. O Westerner Legends, já joguei o Rallyman GT, já joguei várias coisas. E, para mim, a única coisa que é negativa para o Tabletop Simulator é o fato de você ter que pagar para poder jogar. Então, isso não pega bem para o designer que quer mostrar o seu jogo. Vai instalar o Tabletop Simulator. Ele vai virar um íconezinho também na sua área de trabalho. Você vai chegar e entrar lá, aí a pessoa vai te mandar a mesa. O mesmo esquema do Tabotopia. Porém, pagando. Fabrício, qual é o melhor? Eu botei primeiro na minha máquina e utilizei o Tabotopia. Só que, como ele é muito pesado por usar vários elementos 3D, existem computadores que não vão rodar ele direito. Já o Tabotopia Simulator, ele tem elementos gráficos 3D, mas ele é mais leve. Porém, não é tão bonito quanto. Uma miniatura no Tabotopia, cara, parece que é a miniatura real, mesmo pintada na moral. O Tabotopia Simulator é mais fraquinho. Mas, enfim, são as duas ferramentas que qualquer designer pode utilizar para participar da Spiel Digital. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês a se prepararem para esse final de semana que está chegando, que vai ser muito importante. Não só para o cenário de jogos mundial, mas como cenário brasileiro, a gente vai ter um pavilhão dentro da Spiel Digital. Isso é muito bom. Isso é muito maneiro. Então, vamos tentar juntar o máximo possível de pessoas para a gente lotar lá. Com relação ao seu cadastro na Spiel Digital, você como participante, não está liberado ainda até esse vídeo ao ar. Mas deve ficar liberado nas vésperas ou dois dias antes do evento para você se cadastrar, colocar um e-mail, colocar uma senha e gerar uma informação. Não vai ser uma burocracia que nem foi da Gencom. Na Gencom tinha que pegar ticket, retirar não sei aonde. Isso foi complicado, que dificultou um pouco o engajamento da galera. Mas na Spiel Digital vai ser mais tranquilo. Então, a gente conta muito que você participe absurdamente. Siga as redes sociais dos hosts oficiais do evento, que vão estar criando conteúdo direto. Segue o pavilhão brasileiro na Spiel Digital. Tem perfil no Instagram, tem no YouTube. Vai ter conteúdo exclusivo do Aftermath no YouTube do Pavilhão Brasileiro. Então, gente, vamos se mobilizar no dia 22 ao dia 25. Vamos juntos mostrar para o mundo que o Brasil é sinistro. Fica bem. Beijo, forte abraço. Se sair de casa, mete-lhe a máscara. Até mais.